9 Verdades Dolorosas da Vida Você vai querer salvar este vídeo para mais tarde e compartilhá-lo com alguém que precise. Número 1. Ninguém é real neste mundo. Todo mundo tem dois lados. Número 2. As pessoas respeitam o dinheiro, não a pessoa. Número 3. A pessoa que você mais ama será aquela que mais vai te ferir. Número 4. Quando você está feliz, você curte a música, mas quando está triste, você entende a letra. Número 5. Na vida, duas coisas definem. Você é paciente quando não tem nada e você tem atitude quando tem tudo. Número 6. As pessoas gostam de boas aparências, não de bons pensamentos. Número 7. O primeiro fracasso te humilha em público, depois o sucesso te abraça em particular. Número 8. Uma pessoa pobre não tem amigos, se tiver, então não tem amigos falsos. Número 9. Confiança significa tudo, mas uma vez que é quebrada, desculpas não significa nada.